Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Irmãos e irmãs, celebrando este domingo 12º do tempo comum, somos convidados pela palavra a pensarmos em Jesus em nós, conhecimento de Jesus, quem é Jesus e quem somos nós diante do Senhor, os discípulos são perguntados sobre o que a multidão, sobre os que viram Jesus na carne, viram Jesus passar, que experiência eles fizeram, quem é Jesus para eles e ao mesmo tempo o Senhor também faz a pergunta pessoal que os apóstolos, os mais de perto conhecem sobre o Senhor, no fundo os apóstolos após perceberem que estão caminhando com Jesus, precisam se identificar com o mestre, precisam querer parecer com Jesus e seguir o que Jesus pede, identificação, é mais do que a imitação, identificação é o que o outro me fala, o que Deus me fala na pessoa de Jesus, corresponde ao meu interior, corresponde aos meus anseios, corresponde àquilo que é para a minha felicidade, meus anseios que eu busco aqui na terra, no fundo o evangelho de hoje, as leituras, queremos convidar, irmãos e irmãs, a pensarmos se o que nós fazemos está ligado a Jesus, se estiver ligado ao Senhor, dará então sentido ao que nós fazemos aqui na terra, o caminho das leituras vamos indicar exatamente isso, a profecia de Zacarias, que é a primeira leitura de hoje, nos indica que se procurava no antigo testamento, um profeta misterioso, esse profeta que é ungido e que tem uma capacidade de oração e de súplica, a leitura começa exatamente dizendo isso, que o profeta é ungido para a graça e para a oração, ou seja, para o apelo e para a comunhão com Deus, esse profeta vai ser ferido ou transpassado em outras traduções, isto é, aponta para Cristo, mas aponta para o caminho daqueles que vão andar com Jesus e seguir ao Senhor, o caminho de que passarão sim pelas dificuldades, mas as vencerão porque caminham com aquele que vence, esse profeta misterioso também, segundo o profeta Zacarias, é apontado como aquele que aparentemente não vence, porque tem que enfrentar algumas lutas, se dá como derrotado aparentemente, mas no último momento a sua entrega, a sua purificação é causa de conversão para todos, assim irmãos e irmãs, é um convite para nós, a olharmos que a vida de Jesus, assim como a nossa, é uma profunda entrega ao Pai, da qual nós somos purificados e também muitos serão purificados pela nossa entrega, pela nossa oferta de vida, mesmo passando pelas nossas feridas e teremos que enfrentar cada uma delas que nos são colocadas, depois o Gálatas, aqui nesta leitura, em que São Paulo recorda que precisamos ser revestidos de Cristo, revestidos de Cristo, segundo São Paulo, é abraçar a vida nova em Jesus, é pensar como Jesus pensa e assim trazer aos sentimentos do Senhor para o nosso coração, a bondade, a misericórdia, o amor, a paciência, as graças necessárias são derramadas no nosso batismo para que possam ser abrochadas, despertadas no nosso coração, no nosso interior há muitas graças que nós não despertamos, esquecemos que somos revestidos por Cristo, isso é, no nosso coração, na nossa alma pelo batismo, há graças para que nós possamos viver a nossa vocação batismal aqui na terra, como filhos de Deus, segundo São Paulo, quer dizer para nós, pertencemos a uma única família de Deus e ao mesmo tempo precisamos, precisamos notar que Cristo está nos moldando naquilo que a vida vai nos colocando, tenhamos nós, claro, as graças que Jesus derrama no nosso coração e já estão em nós, na verdade, preços pelo batismo para que possamos levar adiante a nossa missão e a nossa vocação aqui na terra. E além disso, São Paulo alerta a nós que a vocação em Cristo também é a vocação da unidade, ele fala que não deve ter a discriminação entre nós, não está falando aqui exatamente da discriminação daquelas que nós queremos fazer aceitação de tudo, não, é sabermos conviver com as diferenças e ao mesmo tempo gerando unidade entre nós batizados. Para cada um de nós é dada uma graça de batizados para manifestar a única família que é o próprio Senhor que nos une e nos forma. Então as graças derramadas em nossos corações são para a unidade, são para o amor entre nós, são para que a nossa família de Deus caminhem juntos e ao mesmo tempo manifestem as graças que Deus derrama no nosso coração. Depois, o Evangelho de hoje, o centro da liturgia, nos aponta as duas perguntas, né, como falamos no começo, quem é Jesus para a multidão, quem é Jesus para nós? Se você chegasse hoje em casa e perguntasse para quem trabalha com você, convive, quem é Jesus? Que lugar Ele ocupa? Quem Ele representa para a nossa vida? O que as pessoas diriam? Que tipo de Jesus nós seguimos? Qual o Senhor que nós queremos seguir? E aí notaremos que haverão várias respostas. Mas o Senhor pergunta pessoalmente a cada um de nós, porque a melhor resposta que pode haver, quando Jesus nos coloca assim, essa pergunta, o que é Ele para nós? Para a nossa vida pessoal? Que lugar Ele ocupa? Se Ele é o centro? Se Ele é a razão? E a resposta é a resposta de Pedro, que Ele é o Cristo de Deus. Vendo Jesus como sentido da nossa vida, como enviado do Pai. E para que isso aconteça em termos concretos, Jesus aponta que além de falar com as palavras, é necessária uma ação. Assim que Pedro responde que Ele é o Messias, o Senhor aponta que tipo de Messias Ele é. Ele é o Messias crucificado no amor, aquele que vai passar pela paixão, aquele que enfrentará as lutas para chegar agora da ressurreição. É o caminho que nós somos convidados a seguir a Jesus, passando pelo caminho da cruz e sabendo que haveremos com Ele ressuscitar, fazendo o nosso processo aqui na terra. Seguimos a Jesus como Deus, como Messias, como Salvador, mas não negamos as lutas que teremos que enfrentar. Não fugimos dela, porque Jesus fez o caminho para nós, para que possamos vencer. Tanto é que o Evangelho acentua exatamente. Jesus aponta para nós e quem quiser segui-lo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Renunciar a si mesmo não é negar as suas próprias vontades no sentido de se abaixar e esquecer de si. É de colocar à disposição o seu tempo, a sua vida, para a felicidade com Deus e para a vontade de Deus aqui na terra. As nossas vontades, se combinadas com a vontade de Deus, então pode ser colocada. A renúncia é lembrar que temos prioridades aqui nesta terra. Temos objetivos, que temos critérios, que temos que escolher, que temos que optar por algo, e temos que fazer o tal da peneira, separar o joio do trigo. E nem sempre está claro. Por isso é necessário saber qual tipo de renúncia nós somos chamados a fazer aqui nesta vida. Haverá um tempo de uma renúncia. E a renúncia geralmente acontece não só no que é bom e o que é ruim. A renúncia se faz em coisas boas. Há uma coisa que é boa que eu não posso fazer hoje, que eu preciso me dedicar mais em outras coisas, para o meu bem, para a minha família, para o meu crescimento. Então é necessário renunciar entre duas coisas boas. Mas boas que me levarão à vida eterna, boas que me levarão para a felicidade com Deus, boas que me levarão à comunhão entre nós. Aprendamos a renunciar. E às vezes renunciar é algo dolorido, porque mexe com a nossa vontade, mexe com o nosso gosto, mexe com o nosso prazer às vezes, mexe com aquela vontade que é imediata, parece bom, mas não é bom a longo prazo. Precisamos decidir por algo que possa nos ajudar a construir nessa vida. Eu diria que a palavra renúncia sempre parece algo negativo, mas poderíamos trocar a renúncia por uma oferta. Ofertamos um tempo a nós para o crescimento nosso. Agora, neste momento, ofertamos um tempo a Deus. Renunciar é ofertar para ganhar lá na frente, como diz no final do Evangelho. Perdemos algo para ganhar algo maior. Então sempre que renunciamos vamos perder algo, mas perder por algo maior. Encontremos tantas ocasiões que podemos renunciar entre aquilo que é bom, mas que aparece bom no momento, mas como será bom a longo prazo. Também podemos abrir aqui esse leque da renúncia em relação à saúde. Precisamos renunciar coisas que vão fazer bem à nossa saúde. E como é difícil renunciar aquilo que nos pode fazer, talvez ganhar alguma coisa no primeiro momento, mas a longo prazo vai nos fazer gerar mal à saúde ou ao comprometimento da nossa vida. Aqueles que enfrentam algum vício, alguma dificuldade, renunciam todos os dias e vencem todos os dias se assim buscam renunciar para o seu bem, para o crescimento seu. Depois Jesus também sabe que a renúncia tem uma cruz, tomar a cruz de cada dia. Me dá muita paciência e compreensão quando é a cruz de cada dia. Nós temos uma cruz para cada dia. E aí acalma a nossa ansiedade, acalma a nossa preocupação exagerada, porque nós só temos que enfrentar a cruz daquele dia. O Senhor vai nos dar uma cruz para aquele dia, para que nós possamos fazer dela o nosso maior motivo de servi-lo e crescer nessa vida. Quando a cruz aparece, como diz uma santa, é uma escada para o céu. E também uma escada, diria outras pessoas, uma escada para o nosso crescimento. A cruz sempre será um motivo para crescermos, para vermos como Deus, como fala São Paulo na segunda leitura, como Deus a pessoa de Jesus pelo batismo, revestido pelo Senhor, nós temos potencial para enfrentar e força de Jesus para lidar. Então não paremos só na cruz, mas façamos dela um meio para o nosso crescimento. A cruz de Jesus levou à ressurreição e a nossa cruz nos levará a sabermos o quanto forte nós somos com Deus e o quanto os dons e capacidades Deus nos concedeu para enfrentarmos aquilo que nos é colocado. Enfrentemos a nossa cruz, seja a cruz do medo diário, seja aquela pequena cruz. A dificuldade que enfrentamos diariamente pode ser aquela cruz que nós seremos felizes com Deus, para aprender a rezar melhor, para aprender a amar mais, para aprender a olhar mais para Jesus, para aprender a renunciar a algo junto com o Senhor que vai nos ajudando nessa terra. Peçamos a graça de compreender essa leitura de hoje, não numa prática somente superficial, da prática externa, mas da prática interior. A renúncia, se você faz primeiro interior, eu sei porque eu estou renunciando, porque eu estou ganhando algo a mais, porque eu vou ganhar uma felicidade com Deus, porque farei mais pessoas felizes, porque serei também mais completo aqui na terra. Eu sei o porquê eu carrego a minha cruz, porque tenho sentido para o meu crescimento, para a minha vida cristã, para justamente aquilo que será maior do que a minha própria vontade aqui na terra. E pensemos que esse evangelho de hoje acontece em um contexto de oração. Jesus revela quem Ele é, e os discípulos respondem quem Ele é no contexto de oração. É o começo desse evangelho. Estavam rezando com Jesus. Quando nós rezamos com Jesus, nos é mostrado muitas coisas que nós ainda não conseguimos ver, porque estamos ainda observando somente com os nossos olhos, com as nossas capacidades. Peçamos graça, peçamos capacidade interior para carregar a cruz com o sentido maior de um crescimento da nossa ressurreição diária. Que assim seja. Amém. Amém.